Coimbra Coimbra do Choupal Ainda és capital Do amor em Portugal Ainda Coimbra onde uma vez Com lágrimas se fez A história dessa Inês Tão linda Coimbra das canções Coimbra que nos põe Os nossos corações Na luz Coimbra dos doutores Pra nós os seus cantores A fonte dos amores És tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lente é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade Saudade O livro é uma lição De sonho e tradição O lente é uma canção E a lua a faculdade Saudade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade 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 Saudade